O programa Encontro com a Paz A palavra está apresentando a série Valores de Cristo. Nesta série, o Dr. Dick Woodward nos leva a descobrir uma vida de constante vitória através dos profundos valores de Cristo. Vamos a mais um programa na voz de Edson Bruno. Pega a sua Bíblia e junte-se a nós para mais um estudo dos valores de Jesus Cristo. Estamos estudando os valores que Jesus identificou durante seu ministério, que durou três anos depois de ter vivido 30 anos nesse mundo. À medida que Jesus identifica o seu sistema de valores, descobrimos também quais são os valores de Deus. Já vimos o valor que Jesus deu a si mesmo e depois o valor que Ele deu a pessoas como você e eu. Dentro deste contexto, durante vários programas, falamos sobre o valor que Jesus deu aos feridos e perdidos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Veremos mais uma ilustração do valor que Jesus deu aos que Ele chamou de perdidos. Essa história termina com a declaração da missão de Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho. Mas para que e por quem, em seu amor, Deus deu o seu único filho? Por causa do que estava perdido. Jesus nos lembra disso diversas vezes nos Evangelhos. E nesta passagem de Lucas, uma das minhas preferidas, vemos mais uma vez o valor que Jesus deu ao perdido. Preste atenção nessa história de Lucas, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Como pode isso? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Jesus planejava apenas passar por Jericó, mas acabou gastando um dia inteiro na cidade. Como muitas histórias de Jesus, esta também poderia ser apresentada no formato de um roteiro de peça de teatro dividida em três atos. O primeiro ato acontece quando Jesus se encontra com Zaqueu, chefe dos publicanos, ou coletor de impostos. Os evangelhos se referem muito aos publicanos e pecadores. O que acontece é que os publicanos pertenciam a uma classe específica de pecadores. Eles trabalhavam para os romanos. Eram judeus e recolhiam impostos dos judeus para entregar ao império romano. Nos tempos de Jesus, eles eram odiados pelo seu próprio povo. Muito bem, este homem não era apenas publicano, ele era o pior do que isso. Ele era pior do que isso, ele era o chefe dos publicanos. E como era muito bom no que fazia, ganhou muito dinheiro. Os publicanos retinham para eles uma parte do dinheiro que recolhiam dos judeus para os romanos. Como os publicanos contavam com o respaldo dos romanos, os pobres não tinham a quem recorrer, e por isso odiavam os publicanos, e principalmente o chefe deles, conforme relata a Bíblia. No primeiro ato desta peça, Jesus se encontra com Zaqueu. Zaqueu estava tão ansioso para ver o Senhor e conhecê-lo pessoalmente, que saiu correndo e subiu numa árvore. Jesus ia passando por aquele caminho, e toda a multidão o acompanhava como numa passeata. Zaqueu era baixinho e não conseguia ver Jesus com toda aquela gente na sua frente, ainda mais que ninguém facilitava nada para ele, afinal ele era o chefe dos publicanos. Por isso ele acabou subindo numa árvore para ter uma visão melhor de Jesus. Existe uma árvore em Jericó, um sicômoro, que dizem, é a árvore de Zaqueu. Jesus o chama pelo nome quando passa pela árvore e diz, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. O povo ficou muito irritado com isso. Vamos imaginar que Jesus voltasse hoje e fosse para uma cidade grande. Vamos imaginar que as pessoas importantes desta cidade achassem que Jesus fosse passar o dia com eles, e fizessem planos e montassem esquemas para receber Jesus na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, por exemplo. Afinal, seriam os lugares mais importantes. Mas vamos supor, como foi o caso em Jericó, que ele só fosse passar um dia na cidade. Você não acha que todos ficariam chocados se ele trocasse gente importante e influente da cidade pelos moradores de rua? O que Jesus fez em Jericó foi algo muito parecido. Acho até que foi pior, porque ele passou esse único dia em Jericó com um ladrão. Era isso que Zaqueu era. Eu imagino esta cena retratada num quadro. Jesus passando o braço nos ombros do baixinho Zaqueu, saindo para passar aquele dia em Jericó. O historiador, Josefus, afirmou que Jesus era um homem alto. E pelo renato bíblico sabemos que Zaqueu não era. Aquele Zaqueu era baixinho, mas imagine o retrato de Jesus, o homem Cristo Jesus, passando os braços sobre o baixinho, corrupto, saindo para passar um dia inteiro com Zaqueu, o chefe dos publicanos e todo o povo irritado com isso. Vocês não acham que isso daria um belo quadro? Este é o primeiro ato da nossa peça. O segundo ato acontece na casa de Zaqueu. Jesus passou o dia inteiro na casa de Zaqueu. Jesus passou o único dia que tinha em Jericó com o chefe dos publicanos. Este seria o segundo ato da peça. Não sabemos o que aconteceu durante este dia. A porta ficou fechada. Não temos nenhum registro sobre o que eles conversaram, nem sobre o que aconteceu. Na próxima cena da peça, eles estão saindo da casa de Zaqueu. E quando a porta se abre e eles saem, Zaqueu é a pessoa que está falando. O que ele está dizendo é simplesmente inacreditável. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E Jesus respondeu. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em outras palavras, Jesus disse àquele baixinho corrupto, Eu vim para pessoas como você. É bem provável que Jesus tenha confrontado Zaqueu com o conceito de arrependimento do mesmo jeito que fez com uma mulher pecadora junto ao poço de Jacó. Arrependimento significa uma coisa diferente para cada pessoa. Para a mulher do poço, significou endireitar sua vida conjugal. Parece que para Zaqueu significou se desprender do dinheiro. Não porque seja pecado ter dinheiro, mas porque é pecado ter dinheiro conseguido de maneira desonesta, dinheiro roubado. Jesus falou também para outro homem se livrar do dinheiro que tinha. O arrependimento significou a morte para aquele jovem rico. Aquele moço que chamamos de jovem rico não queria se desfazer das suas riquezas. Zaqueu abriu mão do seu dinheiro quando disse, Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Se o seu dinheiro não fosse roubado, ele não devolveria metade dos seus bens. É claro que este homem tinha roubado muita gente, mas Jesus foi para Jericó e passou o único dia naquela cidade com este homem ladrão, que era realmente o ladrão mais odiado de Jericó. Provavelmente, todos o conheciam e o odiavam. Creio que quando Jesus foi para Jericó, demonstrou o valor que ele dava a todos os perdidos daquela cidade. Zaqueu era o mais perdido de todos, e para mim, além de mostrar o valor que dava aos perdidos, Jesus mostrou como valorizava aquele homem em particular, que poderia alcançar toda a cidade para Jesus depois que ele passasse por lá. Com a mulher samaritana foi a mesma coisa. Ela saiu e contou o que tinha acontecido e ganhou toda a cidade para Jesus. Aliás, eu gosto de chamar a mulher samaritana uma missionária instantânea, né? Porque ela foi salva e imediatamente começou um trabalho missionário fantástico. Ela saiu gritando, Ela tinha encontrado Jesus e não conseguiu ficar calada. E eu creio que Zaqueu fez a mesma coisa. Quando ele começou a procurar as pessoas, elas devem ter achado que ele ia pegar mais dinheiro delas, ia roubar um pouco mais. Mas acabaram descobrindo que, na verdade, ele estava indo devolver quatro vezes mais do que tinha pegado. Vocês não acham que isso causou um impacto tremendo na cidade de Jericó? Existem tantos detalhes bonitos nessa história. Mas nosso estudo enfoca o final dessa história, porque queremos identificar os valores de Jesus Cristo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando estudamos os valores de Jesus nos Evangelhos, identificamos duas coisas. Observamos muito claramente que as pessoas não têm os mesmos valores que Jesus identificou. Depois vemos Jesus tentando desafiar as pessoas a confessarem que não têm os mesmos valores que ele. Jesus deixou claro o valor que dá às pessoas como Zaqueu quando escolheu passar o único dia que tinha em Jericó com ele. Isso chocou todo mundo. Jesus chocou ao dizer que, na verdade, foi para pessoas como Zaqueu que ele veio ao mundo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Perdidos como Zaqueu. Ladrões como Zaqueu. Vamos então à aplicação desse estudo. Você está acompanhando comigo? E por acaso você é um pecador? Um pecador que sabe que é pecador? Então, confie que Jesus Cristo veio justamente para pessoas como você. Pessoas como você são valiosas para Jesus. Agora quero saber se você faz parte de algum grupo religioso. É membro de uma igreja e vive um cristianismo tão sofisticado que nem percebe as pessoas como Zaqueu ao seu redor? Devemos todos nos preocupar em ter o nosso coração voltado para o amor. E ter em nosso coração o amor, o mesmo amor que Jesus teve pelos Zaqueus deste mundo. Podemos começar confessando o valor que Jesus deu às pessoas como Zaqueu. Eu creio sinceramente que Deus tem nos chamado para amar. Você sente isso também? Você é um chamado de Deus para amar de verdade? Não esqueça, nós estamos estudando os valores que Jesus identificou durante o seu ministério, que durou três anos, depois de ter vivido 30 anos nesse mundo. À medida que Jesus identifica o seu sistema de valores, nós vamos descobrindo quais são os valores de Deus. Não esqueça que já vimos o valor que Jesus deu para si mesmo e depois o valor que ele deu a pessoas como você e eu. Pessoas como Zaqueu. Dentro desse contexto, durante vários programas, nós já falamos sobre o valor que Jesus deu aos feridos e perdidos. E somos felizes por isso. Somos felizes por Jesus ter demonstrado valor aos feridos e perdidos, porque desta forma, você e eu, nós, podemos ser encontrados também pelo Senhor Jesus. Podemos ser salvos, libertos. E quantos testemunhos temos, hein? Quantas pessoas completamente perdidas. Algumas como Zaqueu. Algumas como Zaqueu. Ladrões que foram totalmente transformados, libertados, perdoados. É isso que Jesus faz e tudo através do seu amor. Programe-se para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Encontro com a Palavra Tr추 en onça